Para Doidinho de Moçolão Mas o amor tem dessas coisas sim Eu não entendo você Mas você vai entender Por que me tratas assim Escute a mão, vou te dizer Não tenha medo de me perder A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois na cama fica tudo bem A gente puxa e chega e volta, mas a gente se ama Depois na cama fica tudo bem A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois na cama fica tudo bem A gente puxa e chega e volta, mas a gente se ama Depois na cama fica tudo bem A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois na cama fica tudo bem A gente puxa e chega e volta, mas a gente se ama Depois na cama fica tudo bem A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois na cama fica tudo bem A gente puxa e chega e volta, mas a gente se ama Depois na cama fica tudo bem A galera escolha e volta, mas a gente se ama A galera escolha a nada do Brasil Sai a rodada, menino A rocha Olha lá que eu adivino A gente tá filmando tudo, viu Essa aqui é a boa A rocha Meu amor é a moral Amor, por que brigamos tanto? Por que tu não É não É o Tu foi não Tanto Mas o amor tem dessas coisas assim Eu não entendo você A gente vai entender Por que me tratas assim? Escuta, amor, vou te dizer A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois na cama fica tudo bem A gente puxa e chega e volta, mas a gente se ama Safado, nada bem A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois na cama fica tudo bem A gente puxa e chega e volta, mas a gente se ama Depois na cama fica tudo bem Vai Maquinho Eu fico aqui imaginando o nosso amor no paraíso E eu que perco o meu sono só pensando em você A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois na cama fica tudo bem A gente puxa e chica e volta, mas a gente se ama Depois na cama fica tudo bem A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois na cama fica tudo bem A gente puxa e chica e volta, mas a gente se ama Depois na cama fica tudo bem A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois na cama fica tudo bem A gente puxa e chica e volta, mas a gente se ama Depois na cama fica tudo bem Isso é cuidar de mamaguape! Cheira rodada! Avivo pra você curtir! Oral! Vem naquilo, manda um abraço ao nosso prefeito João Dantas E sua primeira dama tá aqui no bar com a gente, viu? Ei!